Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós finalmente vamos fazer o primeiro vídeo sobre kanji Mas primeiro, a intro Então pessoal, como a gente disse antes, a gente vai começar, a gente vai seguir a ordem de buchu Qual é a ordem? É o buchu de um trapo I-ti, i-ti, ok? Esse aqui quer dizer um, e a gente vai começar pelo kanji, i-ti, também Quer dizer um, ok? Esse kanji, ele tem leitura on e ele tem leitura kun Como a leitura on é a leitura do som, a leitura mais chinesa Normalmente vocês vão ver escrito em katakana Tem duas leituras, i-ti ou i-tsu, ok? I-ti ou i-tsu, ok? Ele tem também a leitura kun, que é a leitura japonesa Então normalmente vocês vão ver em hiragana Que pode ser rito ou pode ser rito-tsu O rito é o kanji e o rito-tsu é o kurigana Beleza? Ok Aí, todo kanji, quase todo kanji, tá? Existe uma listagem no Japão que proíbe alguns kanjis de serem usados para nome Kanjis tipo assim, câncer, coisas ruins, né? Doença, alguns kanjis são proibidos, tá? Mas na maioria dos kanjis eles vão ter nanori, que é a leitura para nome Para esse kanji aqui, o i-ti, nós vamos ter a leitura de i-tsu I-ti, claro Osamo Vamos ter também a leitura de Ka Kazu Kata Katsu Susu Mu Tada Chi Nobu Hajimu Hajime Hide Hito Hitoshi Makoto Masashi I-moto Então assim, não é brincadeira, né? A quantidade de leitura que tem com kanji como esse aqui, que é um traço só e super simples Então vai do i ao m com tudo quanto é leitura Então, o que a gente reforça com isso? Nome? Você pergunta, não tenta adivinhar O kanji, você precisa saber essas leituras, só quando você já está com um nível muito avançado O Nui-kyu, o Noriokushiken, se eu não me engano, cai nome Na prova do Kan-ken, que é a prova específica para kanji, cai, mas também já cai para o nível avançado Eu acho que só para o nível 2 Então, no princípio, é uma coisa que vocês não precisam se preocupar Vocês precisam se preocupar com a leitura ON e com a leitura COM, tá? O nome, o mais importante de tudo é você perguntar como que lê para a pessoa Quando ela está te dando um cartão, uma coisinha Ou você pode até pegar o nome e colocar no dicionário para você tentar Na maioria das vezes, ele vai te dar umas duas leituras Mas também é uma boa ajuda, tá bom? Agora, exemplo com o nome, eu vou dar para vocês esse aqui Rajime Saito Olha a foto deles aí Eu gosto dos dois Apesar das séries serem muito diferentes uma das outras Mas eu gosto bastante do Rajime Saito Ok? Então, agora eu vou passar para vocês Uma outra coisa que é muito importante Esse kanji, ele é muito simples Ele é só um traço da esquerda para a direita E é número Número é uma coisa muito comum Você usa em qualquer lugar Imagina em quantos documentos que você não usa o número 1 Então, o que os japoneses fizeram? Eles têm uma coisa que eles chamam de Itaiji Tá? Ele escreve Itaiji assim O Itaiji você escreve assim Quer dizer letra diferente Por quê? Porque esses dois kanjis aqui Eles significam o número 1 A leitura deles é exatamente a mesma leitura desse aqui Lekomuhito, Lekomuhitotsu, Lekomuhiti, Lekomuhitsu A diferença é Eles são usados em documentos Porque são kanjis mais difíceis de falsificar Esse aqui é um simples, é um tração Você pode fazer qualquer coisa aqui Nesse é mais difícil, tá? E esse exemplo E essa questão do Itaiji Ele acontece com todos os números Dois, três, enfim E ele também acontece muito com outros kanjis Tem vários kanjis que você vai procurar no dicionário E o dicionário te dá várias formas Formas variantes Entendeu? É bem comum Agora a gente vai pra parte de exemplos Isso aqui Como é que a gente lê? Lê Ritori Ritori quer dizer uma pessoa Esse aqui A gente lê Futari Futari quer dizer duas pessoas A partir do três Muda Tá? Essa leitura aqui de Rito Keri Muda Aqui vai virar San nin Aqui vai virar Yo nin Aqui vai virar Go nin E assim por diante Então Três pessoas Quatro pessoas Cinco pessoas San nin Yo nin Go nin Ok? Assim que faz a leitura De quantidade de pessoas Agora vamos ver aqui Um outro kanji aqui Que eu acho Muito bonito É esse aqui Xum Aí eu vou virar aqui Xum Xum quer dizer um piscar de olhos Tá bom? Ao contrário E esse aqui É Xô Deixa eu só arrumar aqui Xô Xô quer dizer A vida toda Então esse aqui É um piscar de olhos E esse aqui É a vida toda Tá? Agora eu vou botar um exemplo pra vocês De Sanji Jukubu Que é esse aqui Ito Subu Subu Dane Hitotutsu Dane Dane Isso aqui Quer dizer que você tem Um filho apenas É um filho Só que normalmente É uma criança Que é Minada Então já tem Esse Implisto Que é um filho Mas é um filho Minado Tá bom? Agora eu vou dar aqui Exemplo pra vocês De E hoje Jukubu Essa expressão aqui A gente lê como Intigo Itie Mais baixo Mais alto Mais baixo Itigo Itie Ela é muito utilizada Na cerimônia do chá E também no budismo Ela quer dizer Uma coisa que acontece Uma vez na vida Tá? Aquilo que acontece Uma vez na vida Uma outra expressão Um outro Inhoji Jukubu É esse aqui I-qui-to-sem 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 quer dizer Guerreiro valente Na origem da palavra Quer dizer Um cavaleiro Uma pessoa montada a cavalo Que seria equivalente A mil homens Tá? Então é um guerreiro Valoroso Uma pessoa muito forte Uma outra expressão Que a gente tem Equivalente no português É essa aqui Opa Esse aqui Esse candi aqui não Ficou legal I-se-qui-mi-to-sem A leitura é I-se-qui-mi-to-sem I-se-qui-mi-to-sem Mais baixo E aumenta Eles falam que é Uma pedra Dois pássaros Seria pra matar Com uma pedrada Você mata dois pássaros E o equivalente Que a gente tem em português É dois Coelhos Com uma Cajadada Né? Enquanto eles falam Uma pedrada A gente fala Cajadada Eles falam dois pássaros A gente fala Dois coelhos Então é uma expressão Que a gente tem equivalente Né? Em português E agora Eu vou botar aqui Pra vocês Um provérbio Esse aqui I-ti-gi-ga-ban-ji Esse aqui O acento Tá no banco I-ti-gi-ga-ban-ji O que que quer dizer isso? Quer dizer que Uma vez Equivale a 10 mil Se você já viu Uma vez Você já viu Todas Tá? Uma vez que você Viu o caos Já te dá uma noção É como uma coisa Que você viu É sempre a mesma coisa Tá bom? Então Isso aqui foi por hoje Tá? O nosso vídeo A respeito do Kanji I-ti Então Até mais Tchau